Estão pipocando da rescisão do contrato de Alisson, estou até escrevendo aqui no GC, estou refazendo ele, rescisando o contrato de Alisson, porque o Alisson pode estar com os dias contados no Grêmio, o Grêmio estava esperando o clube para ficar com o Alisson, mas tem toda essa questão do salário, enfim, e hoje a informação mais forte de que o Alisson estava avançando na sua rescisão de contrato com o Grêmio, tá certo rapaziada? Bom, deixa eu ver aqui cara, eu acho que a gente passou todas as informações, já passamos todas as informações e agora só ficou o nosso sorteio. Pacholada, vocês já nos ajudaram chegando até aqui no nosso vídeo, quer nos ajudar ainda mais? Então cara, curte esse vídeo e te inscreve no canal da Rádio Pachola, que foi o passarinho, tamo junto! Urizada, aqui na descrição desse vídeo tem um link que te encaminha o contato da Vanessa, Vanessa é o comercial aqui da Rádio Pachola, ela vai te mostrar como que a tua empresa e a nossa rádio vão fazer uma parceria de sucesso para alavancar os números do teu negócio. Linkzinho da descrição aqui, hein? Clica ali para tu falar com a Vanessa.